Fala, peregrinos! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Hoje nós vamos fazer um vídeo internacional. A dúvida de um irmão lá do Paraguai, certo? Quer saber algumas questões como se regulariza, né? Então isso é uma questão muito interessante que vai valer, certo? Para maçons estrangeiros que querem se regularizar na maçonaria brasileira e maçons brasileiros que querem se regularizar em potências estrangeiras. Então vamos falar sobre essa questão toda e como que é esse processo, né? É um negócio louco. Então se você está chegando aqui pela primeira vez, né? Faça sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos, que é um fonte sobre fatos que acontecem, né? Já deixa o seu like, ative as notificações e assim você vai ficar por dentro de todos esses assuntos internacionais, inclusive, Eu me chamo Luiz Miller, sou um mestre maçom aqui do Brasil, certo? Então a questão aqui, vamos ver, vamos lá. Vamos lá, direto ao ponto aqui, direto e reto, como eu sempre falo, né? Aqui a pergunta é do Vim. Pelo jeito você veio do Paraguai, né? Vim. Forte abraço aí, obrigado. Boa tarde. Como faz se uma pessoa que mora no Paraguai, certo? Ou na Argentina, que é frequentador de lá e se muda para o Brasil, né? Como é que faz uma pessoa que mora no Paraguai e na Argentina é maçom e muda para o Brasil? Como é que faz o negócio, certo? Em ambas as opções que ele, se ele consiga achar uma loja que pratique o mesmo rito ou não. Existe um tratado de reconhecimento? Sim. Qual que é a questão a que Vim? Ao Vim, né? Ao Vim e a todos, né? Que tem esse interesse. Seja uma pessoa que vem de um país estrangeiro e venha para o Brasil e tem interesse. Claro, é um maçom lá no país estrangeiro, independente de qual país que seja, né? Que vem para o Brasil. E brasileiros, né? Que moram no país, que vão morar em outro país, né? Que vão morar em outro país. Como que é esse procedimento? Então, a primeira questão que eu recomendo que você faça, Vim, é observar, né? Hoje tem a internet, ficou muito mais fácil. É observar o site da potência a qual você faz parte no seu país de origem, né? Então, por exemplo, né? Você está falando do Paraguai, né? O Paraguai lá tem várias potências, né? Daí que entra a problemática da questão, certo? O Paraguai tem várias potências, né? Então, você faz parte, vamos dizer que você faz parte da grande loja simbólica do Paraguai. Lá tem duas grandes lojas simbólicas do Paraguai, certo? Daí você tem que entrar no site de sua potência, certo? Geralmente tem a questão dos tratados e vê que tratados de reconhecimento e amizade essa potência tem, né? Nós temos vários e vários tratados que eles são do seguinte sentido. Aqui na América do Sul, né? Nós temos a CMI, por exemplo, né? Confederação Maçônica Interamericana, certo? Que é uma instituição administrativa, na verdade, né? Para procurar criar diretrizes, né? Para as potências maçônicas funcionarem. Então, é um aglutinado de potências que têm reconhecimento, né? São reconhecidas pela CMI que fazem parte. Então, a primeira coisa é ver se sua potência faz parte dessa instituição. Daí você tem outra questão, por exemplo, né? Que é os norte-americanos que têm aquele list of loads, né? Que é um catálogo que toda loja deveria receber ou recebe ou deveria receber, melhor falando. Ali você vai ver se sua potência e sua loja está registrada. E tem tudo no mundo inteiro, né? Que fazem parte desse list of loads. Que é um catálogo, isso é um catálogo. E daí nós temos o reconhecimento inglês, né? Por parte da UGLE. U-G-L-E. United Grand Loja of England, né? Grande Loja da Inglaterra, certo? Então, tem essa pegada. Então, a primeira coisa é ver essa sua potência, com quais potências ela tem tratado, né? E geralmente também se tem tratados, aí é muito complexo essa questão, mas geralmente ela tem tratados diretos, né? Por exemplo, a Grande Loja do Paraguai, por exemplo, como eu falei, a Grande Loja simbólica do Paraguai, que é o nome correto da instituição regular e reconhecida mundialmente que existe no Paraguai, né? Tem um tratado de amizade com o Brasil, com a Comab, por exemplo, com algumas lojas da Comab, com as grandes lojas, com o Grande Oriente do Brasil, etc, 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 né? Então, existe esse tipo de coisa. Primeira coisa é você verificar os tratados de amizade que sua potência tem. Porque isso facilita bastante. Você vindo para o nosso país, certo? Obviamente, você vai ter que regularizar a sua situação no país, né? Então, com documentação, etc, etc, e tal, que foge da alçada da maçonaria, né? Isso tem questão civil, né? Você vai arrumar a tua documentação. Estando documentado, né? Essa orientação é principalmente para brasileiros que estão fora do nosso país e querem frequentar a maçonaria. Estando com a documentação civil, né? Vamos por desse jeito, em dia, no país que você está residindo, né? Você já sabe dos tratados, né? Você entrar em contato com a potência, né? De forma geral, você pode entrar em contato com a potência. Às vezes, não é na cidade que você está, né? Por exemplo, você vem para o Brasil, você vai entrar em contato com o Grande Oriente do Brasil, Por exemplo, a nossa matriz, vamos por, né? A gente chama Poder Central, né? Fica em Brasília. E o Paraguai é aqui do meu lado, aqui, né? Do meu ladinho, uns 800 quilômetros, mais ou menos, né? Eu estou aqui em Curitiba, estou do outro lado do mapa, né? E o Paraguai é do outro lado, né? Eu estou aqui no Oceano Atlântico aqui, vamos dizer, né? Estou cento e poucos quilômetros. Curitiba fica mais ou menos cento e pouquinhos quilômetros do litoral, né? E o Paraguai fica na outra ponta do mapa, né? Fica do outro lado do mapa, certo? Então, o que que acontece, né? Você está vindo morar no... Verificar a sua potência, né? Aí que é a questão, por exemplo, do Paraguai e de outras potências também, né? Existem várias linhas da maçonaria, né? E elas são mundiais. Então, existe a maçonaria tradicional, a maçonaria liberal, né? A maçonaria mista e a feminina, né? Dependendo de qual a sua potência faz parte, Ou é uma potência independente, certo? Aí você vai ter que, como eu falei, Se for numa potência reconhecida, Se tiver reconhecimento, fica muito fácil, né? Você vê lá, ah, minha potência tem um reconhecimento do Brasil, tal, assim, assim, assado. Ele é reconhecido por essa potência. Você manda um e-mail e pede o procedimento lá, Que o pessoal vai te ajudar, certo? Se não for reconhecido, daí fica complicado, né? Porque você tá vindo de um país estrangeiro, né? Que tá querendo entrar numa associação que, de fato, não reconhece aquela associação do seu país de origem. Então, já fica complicado. Daí tem que ser mais um tete-a-tete. É como se, praticamente, podemos pôr desse jeito, se não houver essa questão, né? Você tem que entrar em contato com o irmão, Que daí fica mais fácil, né? Uma loja próxima à sua casa, né? Você tem que entrar em contato com o irmão de lá, procurar entrar em contato, Se apresentar, levar suas credenciais, né? Que todo mundo tem documentação. Quem é maçom conservador, tradicional, como eu falo, né? Vai ter a sua documentação de um jeito ou de outro, né? Apresentar suas credenciais e conversar com o irmão. Como seria a melhor forma de fazer, né? E por que eu falo isso? Porque cada caso vai ser um caso, né? Cada caso vai ser um caso. Então, tem que ficar muito esperto com esse tipo de coisa, né? E o brasileiro é na mesma situação, né? Você é brasileiro, certo? Está morando, sei lá, na Inglaterra, por exemplo. Tem bastante brasileiro. Um forte abraço aí, os irmãos aí. Maçons brasileiros que fazem parte da grande loja unida da Inglaterra, né? Tem vários, tem vários irmãos, né? Mas como que é o procedimento, né? Pra entrada? Geralmente, o país estrangeiro, ele é mais rigoroso em algumas questões Do que aqui no Brasil, por exemplo, né? Não que aqui seja tudo uma bagunça só, né? Mas tem alguns países que são muito mais rigorosos do que aqui, né? Você terá que ter os documentos, obviamente. Você vai ter que ter uma residência fixa no país onde você está morando, né? E daí tendo uma... Cada país vai ter sua legislação. Isso eu estou dando a linha geral da história, né? Você vai ter que ter uma... Mas geralmente, assim, o que que é? Eles vão pedir uma residência fixa pra você, obviamente, né? E muitas vezes o trabalho, onde você está trabalhando, no país ali, certo? Pra poder começar o processo, analisar a tua ficha ali, né? Não tem problema. Tem muitos brasileiros que fazem parte de potências estrangeiras, saem do país, vão morar em outro país, né? E o processo não é outro senão esse, né? Primeiro, o cara tem que se regularizar no país que ele está morando, né? Documentação, fonte de renda, né? Emprego, trabalho, ter uma casa, etc e tal, né? E daí, sim, se ele tiver interesse de entrar na maçonaria lá, ou regularizar, né? Também, né? Que tem essa questão. Daí cada caso vai ser um caso ali, né? Tem que ter uma conversa lá, né? Ó, eu já sou maçom, tá? Eu sou... Por exemplo, fazer um exemplo. Por exemplo, com o perdão da redundância, né? Eu sou maçom, mestre maçom aqui no Brasil. Eu. Vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu sou maçom aqui do Grande Oriente do Brasil. Regular, bonitinho, tenho meus documentos, tudo senhor, beleza. De repente, por cargas d'água, eu, de repente, procuro me mudar lá pro Grão Docado de Luxemburgo, né? O que que eu vou fazer, né? Vou olhar ali no site do... Tem tratado de amizade. Eu vou chegar lá na grande loja de Luxemburgo e falar, Olha aqui, meus irmãos, eu sou do Grande Oriente do Brasil, tô morando aqui, né? Gostaria de saber os passos pra mim me regularizar. Ainda estou regular no Grande Oriente do Brasil, que é uma potência que tem tratado de amizade com vocês aqui, certo? Moro assim, tenho trabalho com isso, com aquilo, com aquilo. Assim, assim, assado. Minha família, assim, assim, assado. Você vai dar as linhas gerais, né? E daí você pode fazer, inclusive, né? Basicamente, você vai até... Pode levar uma carta aqui, se você estiver regular aqui no país. Você pede pra grande secretaria de assuntos exteriores, você pede uma carta. Eles vão te dar uma carta, eles vão avisar que você vai fazer uma visita, né? E você será muito bem recebido. Diga-se de passagem. É assim que funciona na prática a questão, né? E nessa daí, se você estiver morando, né? Mudando pro país, né? Você pode continuar visitando a loja, né? Como um visitante, né? E, a partir do momento que se estabeleça o processo e que ele transita em julgado, você fará parte dessa instituição estrangeira, né? Já que você escolheu morar em outro país, né? Mas não existe a questão, por exemplo, você que está assistindo esse vídeo, né? De você aqui, brasileiro, né? Morando no país. Morando eu. Eu, Luiz. Morando em Curitiba. Paraná. Certo? Vou me filiar lá numa potência que nem eu tenho os Illuminati malucos lá. Lá dos Estados Unidos, né? O cara fala, não, manda aqueles lero-leros no WhatsApp. Não, vem aqui, você vai ser filiado aqui. E gera todo dia, me manda essas perguntas, né? Ah, você vai ser filiado aqui na maçonaria nos Estados Unidos. Isso não existe. Morando no país, né? Tipo assim, isso que eu quero dizer. Eu morando aqui, me filiar numa potência estrangeira e não comparecer à potência, né? Porque, como você sabe, a reunião na maçonaria, ou ela é quinzenal, ou ela é mensal, né? Dependendo do país também. Isso daí é... Por isso que eu sempre falo, modo geral, porque muda, né? A característica da maçonaria brasileira, às vezes, é muito diferente do que a gente vê lá fora, né? Então, às vezes, é uma reunião mensal, às vezes, é quinzenal, às vezes, é semanal, né? Geralmente, é semanal, né? Aqui no país, é comum ser semanal as reuniões, né? Então, se a maçonaria aqui no país, é toda semana, né? Você tem lá a tua loja, você vai comparecer toda semana na loja, né? Tomando esse modelo, esse paradigma, né? De como funciona a maçonaria, como é que você vai fazer uma... Você vai se filiar numa potência estrangeira morando aqui no país? Impossível! Você vai toda semana para os Estados Unidos para participar da reunião da maçonaria, ou uma vez por mês para os Estados Unidos? Tem que ter bolso daí, hein, cara? Mas não existe, isso daí não existe, né? Você se filia... A maçonaria é uma coisa local, né? Em cidades grandes, é no seu bairro, é na sua cidade, certo? E também, fique ligeiro com essas questões, por exemplo, ah, eu sou filho... Não existe outras coisas, também essa outra questão, né? Eu sou filiado aqui no Paraná, por exemplo, sou de Curitiba, né? Eu me filiar no... Assim, para participar na maçonaria na Bahia, por exemplo, né? Que é do outro lado do mapa, certo? Então, também não existe. Como é que eu vou fazer viagem para a Bahia toda semana? Pô, cara, daí é longe, né? Bom, espero ter respondido a sua pergunta. Reitero a questão, obviamente, de você conhecer meu site, luismiller.com.br, pois tem muito material bacana lá que vai lhe agregar muito, vai, como eu sempre digo, estourar a tampa da sua cabeça de conhecimento. Então, nosso próximo encontro, um fortíssimo e grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.